Na porta da delegacia, familiares pedem por justiça. Eles ainda não sabiam qual tinha sido a motivação do crime. O professor Heraldo Chagas Libório, que tinha 38 anos, foi morto no dia 2 de abril. De acordo com a polícia, no dia do crime, ele estava em um bar com dois jovens que havia conhecido dias antes, quando iniciaram uma discussão. Então, os dois resolveram matar o professor para roubar ele. Conheciam o professor naquela semana, estavam trocando mensagens, estavam combinando de sair. E naquela noite, conseguiram concretizar esse crime. Essa briga, eles relatam que foi em razão da insistência deles em fazer o professor pagar bebidas. Os presos Diego Lima da Rocha, de 21 anos, e Bruno Freire da Silva, também de 21, foram os que estavam no bar quando planejaram matar a vítima. Eles chamaram Matheus do Nascimento de Lucena, de 19 anos, e Ramon Freire da Silva, de 21, para participarem do crime. De acordo com a polícia, Heraldo foi morto por estrangulamento e perfurações na região do pescoço. Na ocasião do crime, os autores roubaram o carro do professor, um celular, um cordão, o anel de ouro e outros pertences pessoais. O crime aconteceu enquanto o professor levava os jovens para casa. O crime foi motivado para roubar o professor. Como eles estavam em um bar e houve essa discussão entre eles, e o professor já havia dado essa carona para o bar, então ele se comprometeu em deixá-los em casa. Nesse momento é que foi cometido o crime. O professor estava dirigindo, um deles deu uma gravata ali no professor que levou ele a desmaiar. E aí o restante do crime é enforcamento e depois perfurações ali no pescoço. Segundo a polícia, o crime foi elucidado. Agora os familiares pedem que eles fiquem presos. Nós só vamos ter paz quando essas pessoas realmente desceram a penitenciária.